Flash Kids Neo, eu acho que eu te amo, Babacan Oh Dark Wolf, você, eu, aqui na Furry Force, é tudo que eu sempre... Parece que eles caíram na nossa armadilha em Jotushy Ao ataque! Irmão? AAAAAAAA! AAAAAAAA! Essa coisa não tem fim, Marlon! Tá parecendo até um api AAAAAAAA! Irmão? Me venga, irmão! Irmão me venga! CAU Are you dead? Oh, Oh, Oh. Oh, Ah. Oh, Oh, Ah! Fimpe. Dodgy.